Oi, galera, a gente sempre aqui é o Rony Adamascena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de Reading and Writing. Na verdade, essa é a nossa décima quarta aula. É, rapaziada, a gente tá indo aí. Eu falei que não tinha o número de aulas aí, mas sei lá, talvez vai chegar a 20, a 30, tudo isso depende de quem? De vocês, de deixar esse like insano aí no vídeo, compartilhar essa aula com outras pessoas também que estão aprendendo inglês, estão aí nessa saga de aprender inglês e se tornar fluente, beleza? E se você não tá inscrito no canal, também já se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida, é óbvio, né? E como eu disse, essa é a nossa décima quarta aula e se você chegou até aqui, provavelmente você já sabe que aqui na descrição desse vídeo você tem o PDF, esse mesmo PDF que você tá vendo aí na tela, pra você poder baixar e você também tem o MP3, esse áudio aí com esse texto pra você também poder praticar. E aqui embaixo, como vocês podem ver, vocês também têm atividade pra eu poder responder. Então, é aquilo que eu falo, pessoal, assim, né? Pra você aprender, a aprendizagem já tem que ser ativa. Nada de você só sentar, ficar assistindo a aula e esperar o milagre acontecer. Não vai funcionar assim, né? Então, você tem que sentar, tem que assistir a aula, mas também precisa fazer os exercícios, ouvir bastante, é o que eu falo muito pros meus alunos. Escutem muito, muito. O que você fez quando você era criança? Você passou um ano, mais de um ano aí, só ouvindo as pessoas falando com você e brincando com você, você só ouvia. Então, esse processo de ouvir com frequência ativa aí as sinapses cerebrais que vão te ajudar a levar você à sua tão sonhada e almejada fluência. Mas, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Bem, como vocês sabem, né? Deixa eu ir ajustando enquanto eu vou falando com vocês aqui. Esse é um curso nosso de Reading and Writing, de leitura e interpretação de texto, né? Então, o objetivo aqui é a gente fazer uma interpretação do texto, entender o que o texto tá querendo dizer, entender os vocabulários, fazer a tradução. E, por isso, a gente foca em realmente ler o texto, ouvir o texto, fazer essa interpretação. Porque, quando você faz isso, isso também te ajuda a alcançar a fluência, né? Ajuda a você melhorar o seu listening, melhorar o seu speaking. E aí, tudo isso contribui para você poder chegar na fluência de fato. Mas vamos lá, então, ao que nos interessa. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir esse áudio. E aí, eu vou dando pausa e vou explicando para vocês. Beleza, então, já começa aqui falando. It's June 3rd. Então, é 3 de junho. And for children e para crianças all over the Philippines. E para crianças de toda a Filipina. Então, isso aqui é uma expressão, né? For all over the Philippines. A narradora quer dar ênfase que é em toda a Filipina. It's the first day of the school year. It's the first day. É o primeiro dia of the school year. É o primeiro dia do ano escolar. A gente pode fazer uma tradução assim. Lembrando que tradução, a gente pode brincar com ela, né? Não precisa ser aquela coisa ao pé da letra. Você pode brincar com a tradução. Então, o que está querendo dizer aqui? Que 3 de junho é o primeiro dia do ano escolar em toda a Filipina. Ok. They're wearing their clean school uniforms. O que está querendo dizer aqui? They're wearing. Eles estão vestindo. Eles quem? As crianças que está sendo mencionada na frase anterior. Então, elas estão vestindo. They're. Esse they're aqui é suas. Suas o quê? Suas roupas, seus uniformes escolares limpos. Então, elas estão vestindo seus uniformes escolares limpos. White shirts with skirts. Shorts or pants. White shirts. Então, saias ou camisas brancas with skirts. Então, camisas brancas com saias. Shorts, que seriam bermudas. Or pants, que seriam calças. Então, no caso, as saias para os meninos, os shorts para os meninos e calças, que pode ser para qualquer um. Como vocês podem ver aí na foto. Está vendo? Camisas brancas e shorts e saias sendo usados. Ou calças, né? Pants. Their hair is tidy and their faces are clean and happy. Ok. Their hair is tidy. Então, esse tidy seria limpo, arrumado, né? Seus cabelos estão limpos, arrumados. And their faces e os seus rostos are clean and happy. E os seus rostos estão limpos e felizes. Happy. They're excited to start school. They're excited to start school. Eles estão animados, ansiosos para começar a escola. Começar as aulas, né? School. But some of these children have a very difficult journey from their homes to their schools. Ok, ó. But some of these children. Mas, alguns... Algumas dessas crianças, né? Algumas dessas crianças have a very difficult journey. Tem uma jornada muito difícil from their homes, das suas casas até suas escolas. Então, from their homes, de suas casas, to their schools, até as suas escolas. Então, e aí ela pergunta... Então, como eles estão indo para lá hoje? Como eles estão indo para lá onde? Indo para a escola. Então, como eles estão indo para a escola hoje? E aí, ela vai trazer alguns personagens aqui. Ok. May, que é uma das personagens, ó. May lives on one side of a river. Então, a May mora, vive em um lado do rio. And her school is on the other side. E a sua escola é do outro lado. Então, ela mora de um lado do rio. E aí, do outro lado do rio tem a sua escola. Ou seja, ela tem que fazer uma travessia por esse rio. Side. There aren't any boats to take her to school. Ó. There aren't. Não há any boats. Não tem nenhum barco to take her to school. Para levá-la até a escola. School. So later, she's meeting her friends to walk through the river together. Ok. Então, so, later, então, mais tarde, ou depois, she's meeting her friends. Ela se encontra com seus amigos to walk through. To walk through seria para atravessar the river together. Para atravessar o rio juntos. Ou seja, ela espera os amigos, se reúne com seus amigos para poder atravessar o rio juntos. For Hal, it's a journey on his dad's motorcycle. Aí, aqui, ela já apresenta outro personagem. For Hal, que é esse outro personagem, it's a journey on his dad's motorcycle. Então, para o Hal, é uma jornada na moto do seu pai. Motorcycle. This morning, his father is driving him. His mom and his three brothers, all at the same time. Ok. This morning, esta manhã, his father is driving him. Então, esta manhã, o pai, o pai dele está o levando, né? Is driving him. A gente pode colocar como está o levando, está dando carona para ele. Enfim. His mom, a sua mãe e seus três irmãos. All at the same time. Então, o pai dele está levando todo mundo. Ele, a mãe, os três irmãos, todos na mesma hora. Acho que tem uma foto aqui. Vamos ver aqui. Aqui, acho que... Deixa eu só colocar aqui no lado. Acho que vai aparecer aqui em cima. Aqui, ó. Está vendo? O pai, a mãe, não sei qual que é ele e os três irmãozinhos. Difícil, hein, gente? Aí, um outro personagem. Abel has a very difficult journey. Então, Abel tem uma jornada muito difícil. Journey. His school is at the top of a mountain. His school is at the top of a mountain. Então, a escola dele fica no alto de uma montanha. Mountain. There aren't any cars or buses to take him to school. There aren't any cars or buses to take him to school. Então, não tem nenhum carro ou ônibus para levá-lo até a escola. School. So, he walks for about two hours. So, he walks for about two hours. Então, ele caminha por cerca de duas horas. Hours. During the journey, he and his friends often encounter dangerous animals. Okay. During the journey. Então, durante a jornada, he and his friends, ele e seus amigos, often encounter dangerous animals. Então, ele e seus amigos frequentemente encontram animais perigosos. Animals. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. Então, ó. Mas eles estão normalmente mais preocupados sobre os seus sapatos ficarem sujos. Dirty. In the Philippines, school is very important for all kids. In the Philippines, nas Filipinas, school is very important for all kids. A escola é muito importante para todas as crianças. Kids. For children like May, Hal, and Abel, their journeys to school are dangerous. For children like May, Hal, and Abel, então para crianças como May, Hal, and Abel, their journeys to school are dangerous. As suas jornadas para a escola são perigosas. Dangerous. But a good education means a better future. But a good education means a better future. Então, mas uma boa educação significa um futuro melhor. Então, para eles saírem dessa jornada tão difícil, o melhor caminho realmente é a escola. Pessoal, é isso então, tá? Leitura e interpretação de texto. Se teve algum ponto que vocês ficaram na dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Vou tirar suas dúvidas, beleza? Esse é o momento é o seguinte, que eu recomendo você dar pausa e responder essas perguntas aí. Porque essas perguntas são baseadas no texto. Como eu disse, é leitura e interpretação. Então, aqui você vai ter que interpretar o texto para você poder responder corretamente. Super recomendo que você faça isso. Se você puder, inclusive, baixar o PDF, imprimir, enfim, é melhor. Se não, dá uma olhada aí na tela e vai respondendo aí do lado do seu caderno, sua agenda, como você achou melhor, beleza? Bom, acreditando que vocês deram pausa, vamos fazer, vamos te dar a resposta aí. Ó, o primeiro, read the text. Então, leia o texto e escreva May How are Able para completar as sentenças. Então, de acordo com essa sentença, você precisaria dizer a quem se refere essa sentença. Você refere a May, a How are Able, beleza? Então, número 1, ó, walks for a long time every day. Quem é que caminha por muito tempo durante o dia? Aliás, todos os dias. A resposta correta é Able. Número 2, travels with a lot of people on one form of transportation. Quem é que viaja, né, com um monte de pessoas em uma única forma de transporte? É o How. E número 3, has a lot of water between his or her home and school. Quem é que tem muita água entre a pessoa e a escola? É a May. É ela que tem um rio aí para poder atrapalhar a jornada dela, beleza? Então, vamos lá. Número 2. Então, você vai ler essa sentença de novo, vai ler o texto de novo para você completar essa sentença. O primeiro já está feito como exemplo, né, que aí ele fala assim, ó, Então, é amanhã, é uma manhã bem cedo do dia 3 de junho e mais tarde milhões de crianças nas Filipinas Are going, going para onde? Milhões de crianças nas Filipinas vão to school. Aí o espaço em branco você vai completar baseado no texto, beleza? Então, número 1, deixa eu colocar aqui, ó, for a lot of these children, então, para muitas dessas crianças, their journeys to school aren't. Então, para muitas dessas crianças, as suas jornadas para as escolas não são, não são o quê? Não são easy, não são fáceis, né? Ele fala que é very difficult, muito, o tempo todo, né? Então, aqui ele está querendo trabalhar um antônimo, um antônimo de muito difícil, não é fácil, easy, ok? Número 2. May doesn't turn on to cross the river. Então, may não alguma coisa para cruzar, para atravessar o rio. Então, o que é que ela não? Ela não tem o quê? É o ter, né, na verdade. Então, ela não tem doesn't, ou ela não pega, doesn't take a boat, vou colocar a boat. Take, aliás, may doesn't take a boat, ela não pega um barco. Ela poderia falar também doesn't have a boat, mas acho que ficaria meio estranho, né? Ela não tem um barco para cruzar um rio. Poderia ser, né, mas isso é meio mais aportuguesado, acho que faz mais sentido a gente falar May doesn't take a boat, ela não pega um barco, ela não toma, né? No sentido de tomar, de transporte, né? Acho que faz mais sentido take a boat. Número 3. Later, how is traveling on... Então, mais tarde, how... Está viajando em quê? Então, como que ele vai viajar mais tarde? On his dad's motorcycle. Então, mais tarde, ele vai viajar na moto do pai dele. His, opa, escrevi errado aqui. His e Cassiúdo. His dad's motorcycle. Número 4. His, tananã, are traveling with him. Então, dele are traveling with him. Está viajando com ele. Quem é que viaja? De quem é que a gente estava se referindo o tempo todo, né? Que viaja com ele? É o how. Quem é que viajava com ele ali? A mãe, os irmãos, o pai. Então, a gente pode colocar assim, ó. His, que já está ali. Mom and brothers. Opa. Brothers are traveling with him. Então, sua mãe e seus irmãos estão viajando com ele, ok? Você pode fazer um pouquinho diferente no tempo do ano também não, tá, pessoal? Número 5. Abel's journey takes... Então, a jornada do Abel leva quanto tempo? Takes about two hours. Então, leva em torno de duas horas, beleza? Número 6. On their journey to school, Abel and his friends sometimes see... Então, na sua jornada para a escola, Abel e seus amigos, algumas vezes, veem o quê? Dangerous animals. Dangerous animals. Então, eles, às vezes, veem animais perigosos. Beleza, pessoal? E o número 3 é sempre um exercício para você fazer um parágrafo, um texto, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. How are you getting to school tomorrow? Como que você vai para a escola amanhã? Think about the questions below and remember to use language for other events. Então, pense nas perguntas abaixo, essas perguntas que vocês estão vendo aí na tela. E lembre-se de usar uma linguagem para você fazer uma ordem de eventos, né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, né? Enfim, são os adverbios que vão dar uma sequência e vão dar uma continuidade no que você vai estar falando, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, mais tarde eu faço isso, beleza? Então, deixa eu ler as perguntas aqui para poder explicar para vocês, ó. How long does the journey usually take? Então, quanto tempo que normalmente a sua jornada até a sua escola leva? Se você não estuda, pode falar sobre trabalho, tá bom? Só substituir aí. What time are you living? Em que horas que você sai? Who are you traveling with? Com quem você viaja, com quem você vai, né? Porque aqui no Brasil, em português, a gente não fala com quem. Ah, eu viajo para a escola. Eu vou para a escola, né? Com quem você vai para a escola. Então, esse travel no inglês é o que é usado, mas em português a gente vai falar vai, né? Como que você vai para a escola? Com quem você vai para a escola? Então, só essa observação aí em relação à tradução. Mas reforçando que no inglês você tem que usar a palavra travel, ok? Depois, ó. What form or forms of transportation are you using? Então, qual é a forma de transporte que você usa? É ônibus? É táxi? É metrô? É carona com amigo? É bike? Enfim. What do you see on your journey? O que você vê na sua jornada? Você vê prédios? Você vê florestas? Você vê rios? Você vê parques? E aí você descreve. E por último, do you enjoy it? Você gosta disso? Aí você vai falar se você gosta ou não. Beleza? Faz o seguinte. Faz esse texto. Coloque aqui nos comentários. E eu vou escolher alguns textos para poder corrigir, né? Para você ver como é que está, te dar um feedback. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe esse like maroto aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Fui. E até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri